Nem mesmo IBGE para IBGE é gêmeo E Calum do Sozanga, a Baiana, o Baiano Que são lembrados na folia em fevereiro Desde que teve a sua fundação há quase 20 anos A Brasil Poundé já investe em meninas e mulheres E em 2014 criou o Fundo de Mulheres Esta noite podemos apoiar as diferentes lutas travadas pelas brasileiras E saudar algumas das mulheres que representam o potencial feminino Vamos dar boas-vindas também para Alcione Albanese Doutora Cida Bento e Natalie Klein Por sua dedicação e lutas para reduzir a desigualdade E criar oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras Então na medida em que pessoas com trajetórias tão diferentes Estão aqui com um ponto comum Que é nesse território de emancipação das mulheres Nós somos os maiores beneficiados quando fazemos o bem Tem muita gente aqui privilegiada Saibam que esse privilégio ele vem com uma responsabilidade E nós somos corresponsáveis pelo abismo social que existe nesse país E a gente não pode ficar de braços cruzados Olhando, reclamando e se lamentando A gente tem que levantar A gente tem que fazer a nossa parte É uma obrigação de cada cidadão Contribuir da maneira que puder A gente tem que fazer a nossa parte 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 A gente tem que fazer a nossa parte